Sou um tricolor de coração Três, dois, não pode levar a cara direita, seu companheiro Melhora um pouco Beleza, melhora Um, dois, três, quatro Opa! Vamos lá, rapazes, eu tenho um... Não entra antes, cara da lateral não vai entrar antes, é a mesma coisa, hein? Forçada, nós vamos ganhar o jogo, nós temos 90 minutos pra ganhar Os caras são altos pra caramba, não entrarem, evitarem se faltar lá Principalmente atitude pra gente, moçada Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vocês são altos séculosleてramados Eu sou daqui, vamos lá Nós temos 15 minutos de jogar Eles se tornam uma política Eu sou o meu clube tantas vezes campeão.